Irmãos, eu fiquei muito decepcionado quando eu vi no Facebook uma comunidade chamada Eu Escolhi Esperar, com dois milhões e meio de pessoas naquilo lá irmão, posso ser sincero? Posso ser sincero mesmo irmão? Eu acho que o nome dessa comunidade tinha que se chamar Eu Escolhi Me Masturbar, amém? Essa aqui é a realidade irmão, dois milhões e meio de pessoas se masturbando e achando que são santas, achando que vão pro céu, que são melhores que as outras pessoas pôr Ah tomar no seu cu tu é melhor do que ninguém não pôr, só porque tu não trepa, ah se fuder pô e os mendigos na rua que tu não ajuda pôr, só quer saber de ser santo, vai ser santo porra nenhuma, ninguém foi santo, depois de Jesus só eu pôr. Esse negócio de virgindade é a maior enganação que tem, quantas mulher de igreja aí que casa virgem, mas já fez sexo até pelo ouvido, já fez, até gang bang nasal, ai chega no dia do casamento, ai vai devagar que eu sou virgem, ai vai devagar, ah pra puta que pariu pôr. Antes de você comprar o seu carro, o que que você tem que fazer? Hã? Fazer a porra de um test drive irmão, pra saber se o carro funciona, se a troca de marcha, ta passando corretamente, se o carro é macio, tu não vai comprar um carro sem antes experimentar irmão? Então como é que tu quer casar com a mulher? A mulher é que tu vai ficar pra sempre sem antes dar um come nela pôr. Depois se decepciona na lua de mel, e ai como é que faz pôr, casamento é pra sempre irmão. Se tem uma coisa que eu detesto é o divórcio, porque quando eu pego um filho da puta e coloco de frente pra uma filha da puta, é pra que esses filhos da puta fica pra sempre junto pôr. Não é pra se separar com um ou dois anos de casado não. Tem gente que critica minha igreja, porque eu aceito até casal que faz swing. Mas eu vou te dizer uma coisa, seu crente hipócrita da casa do caralho. Tem chifre trocado? Tem. Tem mulher safada? Tem. Tem marido infiel? Tem. Mas se tem uma coisa que minha igreja não tem, é casal infeliz. Da glôria, da glôria, da glôria filho da puta. Da glóia. Caralho! Ah! Toma seu cu. Dá raiva de ver irmão! Esses crente murco longo, quem fica lá ai..... quem escolhe esperar. Eu escolhi não comer minha mulher não. irmão, eu vou comer só quando eu casar. Fala logo que eu tô viado, pô. Fica aí de palhaçada não, pô. Porque mulher, irmão, foi feita pra comer, pô. É igual o pé de jabuticaba, pô. Pra quem que serve aquele monte de jabuticaba ali, pô? Pra cair no chão e pro descer? Vou dizer uma coisa pra você que se diz evangélico. Se você não comer a evangélica, vai ter alguém do mundo, um filho da puta, que vai comer, pô. Não tem que esperar a porra nenhuma não, irmão. Mulher não é ônibus, mulher não é táxi pra tu ficar esperando, não, pô. Deu mole, carga trinta, pô. Tu não sabe quando tu vai ter a próxima oportunidade, irmão. Jesus tá voltando e você não comeu ninguém, pô. Tu quer mulher pra quê, então? Pra colocar na estante e falar, essa aqui é minha namorada? Ter mulher e não fazer nada com ela é a mesma coisa de ter uma piscina em casa e ficar tomando banho de mangueira, pô. Pra que tu tem namorada se tu fica na punheta, irmão? Esse pessoal, o quê? Escolhe esperar, são os crentes alucinados, são os crentes kamikaze, os crentes suicida, pô. Tu liga a TV e vê que todo mundo se matou. Não me admira não, pô. Mas se ainda assim, com toda a minha eloquência, eu não consegui te convencer e você está disposto a esperar. Você não quer comer a sua namorada, irmão. Então traz aqui que eu como. Ah, pastor Arnaldo, mas é pecado. Então que eu peque, não você, irmão. Eu trago sobre mim os seus pecados. Se for preciso me sacrificar, então eu, eu me triago, eu, eu, eu me sacrificarei, irmão. Porra, só quero te ver feliz, irmão. É o preço que eu tenho que pagar pra ser pastor, pô. Mas também, irmão, tenha pena de mim. Não vai me trazer esses tribofus, não. Gostou do ensinamento, irmão? Então se inscreve aqui no meu canal. Corta a minha fanpage no Facebook, porra. E se você quiser contribuir com a minha obra, então você entra aqui no nosso Patreon, pô, e começa a contribuir. Quero agradecer aqui, mandar um salve especial para o Samsoni Greenberg, que foi quem me indicou esse tema aqui. Também um salve para o Leonardo Andrade Campos, lá de Vargas Grande do Sul, que é muito meu fã. E também gostaria de mandar aqui um abraço especial para os meus diáconos. Rômulo e Leila Cristina, os dizimistas Alisson e Marcelo Menezes. E aos membros oficiais da IEPG, Marcelo Daniel Sacum, Dolfão, José Geraldo Moreira, Elton Almeida dos Santos, Denis Albuquerque e também pro ofertante Elifran Vaz. É isso aí, irmão. Muito obrigado pela sua ajuda, seu filho da puta. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Amém? Cheire, 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 cheire. Ah, dá glória, filho da puta!